Oi, oi galerinha, tudo bom? Eu espero que sim, né? Bom, o vídeo de hoje vai ser meio que rapidinho, tá? Tô gravando com o meu celular mesmo, porque eu esqueci a câmera em casa. Vocês podem ver que o cenário já está diferente, porque eu não tô na minha casa. Estou aonde? Casa da avó. E casa da avó tem o quê? Comida. E o meu vídeo vai ser sobre o quê? Mais uma receitinha pra vocês. Espero que vocês gostem, já deixe o seu like aqui pra me ajudar. Deixe nos comentários também sugestões de vídeos pra eu poder estar gravando pra agradar vocês. E claro, pra quem não é inscrita, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e venham comigo pra essa receita deliciosa. Bom, galerinha, vamos começar logo a receita, né? Nessa receita nós vamos precisar de 3 ovos, tá? 1 xícara de óleo, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 cenouras grandes, tá? Vou deixar a foto dela aqui ao lado pra vocês verem o tamanho da cenoura. Eu cortei elas assim, ó, em cubinhos, tá vendo? Porque fica mais fácil na hora de triturar. Depois você vem com 2 xícaras de açúcar. E por último, 1 colher de fermento. Bom, galera, no liquidificador você vai colocar primeiro os ovos, 3 ovos. Tudo que é líquido, tá? O óleo. E aos poucos, galera, as cenouras, tá? E o açúcar, por último. Vou colocar um pouco de cenoura e vou bater. E depois, mostro pra vocês. Ó, por último, o açúcar. Dá uma mexidinha, ó. Pra poder não ficar... Às vezes assim, não bate tudo, né? Então vamos misturar com a espátula mesmo. Depois a gente bate mais um pouquinho. Bom, galera, você vai tacar um pouco do trigo, tá? Misturar bem. Depois, feito isso, você vai colocar o restante do trigo. Vai mexer bem mesmo. É... Pra não formar aqueles bolotinhos, tá? E depois de ter mexido tudo. Por último, você vai colocar aquela... Uma colher de fermento. E vai mexer mais um pouquinho. Prontinho. Agora é só levar no forno. De 180 graus, já pré-aquecido. É... Em volta de 30 a 40 minutos. Ou até desgrudar do garfo. Faça o seu brigadeiro de preferência. Depois, jogue uma latinha de creme de leite. Corte o bolo em duas partes. E depois, vem com o primeiro brigadeiro com a caixinha de creme de leite para fazer o recheio. Essa calda que eu estou usando é aquela que fica durinha por cima do bolo. Agora, é só jogar por cima e levar na geladeira por volta de 30 minutos. E assim, você pode cortar o seu bolo e servir para a sua família. Um bom apetite a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.